Obi, você, roubou minhas bananas? É... não. Você roubou... minhas bananas? Não, cara. De jeito nenhum. Você, por um acaso, roubou minhas bananas? É... não. Ou você roubou minhas bananas? Não, cara. Eu nem roubei. Como eu ia roubar suas bananas, eu não tenho mão, né? Eu acho que é aquele velho corrompido. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele mesmo? Ah, é... Malberg. Eu acho que ele roubou suas bananas. Pera, o que... Você, deve, pagar. Seguir minhas bananas ai... E aí... 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 E aí...